. Tem sido dito... Através dos tempos... que sem sacrifício não pode haver vitória. Sinceramente, nem sei se você é especial. Só você vai saber isso quando for a hora certa e não acontece da noite para o dia. Você vai apanhar, vai levar porrada, vai cair e vai se levantar. Aí você vai saber se dá para a coisa. Eu acredito que ao longo das experiências de vida da gente, a gente conclui coisas que são realmente importantes. Por quê? Você se bloqueia, você se põe de castigo como se faz com criança e você sabota a sua felicidade e aí você nega as suas possibilidades. Quando eu comecei o processo de transição, antes do processo, quando eu descobri que tinha como, quando eu descobri que eu não estava fadado, vocês podem pensar que eu me joguei de uma vez, que eu agarrei com unhas e dentes. E que eu dei um salto imediatamente. Mas não foi assim. Eu sofri, sofri, sofri muito, sofri durante dias. Como é que uma pessoa pode sofrer se tem diante dela a possibilidade de ela realizar aquele sonho de infância? Mas é porque ali onde eu estava, eu estava num lugar seguro. E eu tinha a incerteza do depois. E nessa incerteza eu não queria passar por constrangimentos. Então eu quase sabotei a minha felicidade nessa hora. Nós somos possibilidades. E possibilidade é você ter o direito de estar no local de conforto que você quiser. E é ter o direito de mudar esse local de conforto quantas vezes você quiser. É você lembrar de um passado variado, e ao invés de sentir constrangimento, você lembrar que você estava tentando, 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 porque você quer ser feliz. E é pensar que você está vivo. E quando a gente está vivo, a gente pega as fichas que a gente tem, e a gente joga elas de novo e de novo e de novo e de novo, para permanecer feliz. E a nossa diferença em relação aos outros animais, é porque nós podemos mudar a nossa trajetória quantas vezes a gente quiser. Porque a gente é ser de possibilidade. E a gente tem o direito de ser o que quiser, de estar no local de conforto, e esse local de conforto pode ser um ou pode ser vários. Eu agora estou no local de conforto. Eu estou feliz na vida que eu estou hoje, e eu quero estar nessa vida durante um bom tempo. Mas quando eu não quiser, eu já abri meu leque. E eu posso acrescentar mais coisas nele. Enquanto eu estiver vivo, eu vou tentar fazer todas essas coisas. E mais que acontecer pelo caminho. Porque eu tenho direito a todas elas. E quando eu morrer, o dia que eu morrer, a única coisa que eu quero respirar, e quero falar com voz alta, e sorrindo, é que eu fui especialista em realizações impossíveis. E aí A CIDADE NO BRASIL Sinceramente nem sei se você é especial, só você vai saber isso quando for a hora certa e não acontece da noite por dia. Você vai apanhar, vai levar porrada, vai cair e vai se levantar. A CIDADE NO BRASIL